Às vezes, acontece, acontece Já aconteceu muito comigo, às vezes Eu bati o olho, era uma parada E eu tava tocando uma parada e era outra Pode acontecer É porque a gente não pode se deixar Enganar pelo olho, se o cara escreve errado Alguma coisa com uma intenção Que a escrita tá dando Uma intenção errada, usa o ouvido Não usa o olho não, música é pra ouvir Não é pra enxergar Exatamente, não, exatamente Exatamente, e às vezes Você tá até numa gravação Ou em algum outro lugar, por exemplo Tô aqui no meu estúdio, aí, ó Vamos que vamos E, pô É aquela primeira que te engana Ah, sim Pode acontecer Sempre que você der uma olhada na partitura Dá uma olhada de uma forma mais Mais abrangente, pra você saber o que que tá acontecendo Sim, com certeza Igual ele falou lá atrás Eu quero ser pro quinto aumentado Mas, na verdade, é um bemol 13 Eu escrevi o bemol 13 Mas, na verdade, é quinto aumentado Ou sustenido 11 Na verdade, é bemol 5 Ou bemol 5 é sustenido 11, etc Esse tipo de coisa É É um bemol 5 é sustenido 11, etc O que é isso?